Música O encontro reuniu aproximadamente 20 pessoas, na maioria moradores do bairro Anhangabaú, que estão preocupados com problemas relacionados a criminalidade e uso de drogas. É uma preocupação principalmente quando o Anhangabaú é um bairro tradicionalmente conhecido pela tradição e também pelas pessoas, a grande maioria da população idosa. E essa população está sofrendo as consequências. A comunidade está insatisfeita com a presença de entidades que atendem moradores de rua no bairro. A escrevente Eliana é vizinha de uma delas. Precisa sair de lá, precisa sair porque assim, o compromisso é a ressocialização. O compromisso dela, nós temos o contrato, é a ressocialização e na verdade ela está próxima a pelo menos 5 bares. E são pessoas drogadas, são pessoas que estão sempre alcoolizadas, então ali não é o lugar ideal. Durante a reunião, o presidente do Consegue, Roberto Feliposi e o capitão Morales da Polícia Militar, ouviram as queixas dos cidadãos e apresentaram sugestões para que as pessoas se mobilizem e ajudem umas às outras. Além disso, o bairro reivindica que o poder público tome providências. As providências que nós iremos tomar, nós vamos ainda afinar esses detalhes. A principal providência seria a criação da vizinhança solidária ou núcleo de ação local nesses bairros para tentar ajudar na solução do problema. O que a gente viu é uma postura muito boa da comunidade que se mobilizou. Assim que notaram o aumento de alguns casos, já nos procuraram através do Consegue para que a gente encaminhasse os problemas junto aos demais órgãos públicos. A gente orienta através do Consegue os moradores de bairros a procurarem as secretarias, os demais órgãos constituídos, para que cada um, exercendo a sua missão constitucional, legal, providencie aquilo que for de bom para a segurança pública de um determinado ambiente.